Teste, caneta, tira, risco. Aqui na minha mão, fazer o teste definitivo, se a caneta tira risco, eu já tentei tirar no sábado, bom, caneta tira risco pequeno, caneta tira risco muito pequeno, grande não tira, você passa aqui, olha a risca, mais a risca, mais a risca, mais a risca, outra risca, outra risca, outra risca. Tira risco. Tira risco. Tira risco. Tira risco. Tchau, tchau. Tira risco pequeno, muito pequeno, superficial. Risco grande e não tira. Eu passei mais ou menos sábado, mais ou menos uma hora aí. Ficou mais ou menos uma hora passando. Com calma. Diminuiu um pouco o risco aqui. Aqui diminuiu pouco. Aqui mais um pouquinho, aqui mais um pouquinho. Mas esses grandes aqui que pegou, que foi ralado um pouquinho, não pega, não tira. Não tira. Esses maiores não tiram. É interessante para risco pequeno, muito pequeno, superficial. Risco grande, caneta não tira de jeito nenhum. Risco profundo também não tira. Por mais que passa, não sai risco. A prova é que para risco superficial bem pequeno, ele tira um pouco. Risco profundo, grande, não tira, não funciona. Risco profundo. Só pintando mesmo. Risco profundo. Mais um risquinho bem fininho, aí ele engana, tira, dá uma tapianta. Mas nunca é igual pintar uma pintura quando faz risco, tem um danificado. É isso. Dá a prova da caneta. Funciona muito pouco, para pequeno risco. Grandes riscos não servem para nada. Risco profundo também não tira. Tá aí, a prova é essa. Foi passado uma hora aqui. Tirou pequeno risco, pequenininho.